O Senhor nos abençoou com um novo Papa, mas quem é ele? De onde ele vem? De quem se trata? Jorge Mário Bergoglio. Nasceu em Buenos Aires, Argentina, no dia 7 de dezembro de 1936. O seu pai era um ferroviário e a sua mãe uma dona de casa. Jorge cresceu junto aos seus quatro irmãos. Ainda jovem, Jorge decidiu estudar Química e, trabalhando duro, se formou na Universidade de Buenos Aires. Logo, mudou de plano. Assim, com 21 anos, entrou para o Seminário dos Padres Jesuítas. E depois de alguns anos de estudo e de oração, foi ordenado sacerdote. Como padre, escolheu uma vida cheia de alegrias e pôde, assim, ajudar aos demais em muitas formas. Além de administrar os sacramentos, foi professor, um guia para os jovens jesuítas. E, quem diria, é até hoje um apaixonado pelo futebol. O seu tímido coração na Argentina é o São Lourenço. Depois de alguns anos, a sua comunidade o pediu para servir aos seus irmãos como superior provincial. Logo, como reitor do seminário. E, como se não bastasse, saibam que Deus o chamou para ser bispo. Enquanto as suas responsabilidades aumentavam cada vez mais, compreendeu que o melhor modo para servir é ser humilde, é permanecer perto do Senhor na oração e ser fiel à igreja. O seu caminho não foi, por nada, privado de dificuldades. Não poucas vezes teve que sofrer insultos e incompreensões. Pois é, é verdade que o autêntico amor pede sacrifícios. Eu disse para vocês que tudo isso ele faz só com um dos pulmões. Quando era jovem, tiveram que tirar uma parte de um pulmão. Daquele momento em diante, não teve dúvidas que, se o oxigênio faltara, seria o Espírito Santo a concedê-lo. Depois de alguns anos como bispo, quando talvez pensasse que já era muito aquilo que ele tinha, o Papa João Paulo II o criou o cardeal. Um trabalho importante, com diversas responsabilidades. Muitos têm uma ideia um pouco estranha sobre a vida dos cardeais. Mas para ele, ao contrário, muitas coisas permaneceram como antes. Morava em um simples apartamento, continuava a cozinhar para si mesmo e usava ainda o metrô, em vez de aproveitar de um chofé. Sabia também que o melhor modo para servir era de estar perto das pessoas que amava, acompanhando-as nas suas situações cotidianas. Ao final, se você está pensando que tudo isso já era muito, pouco tempo depois, Cristo pediu ao Jorge um outro grande salto de fé, tornar-se o seu vigário na terra, aquele que oferece a própria vida em serviço da Igreja Universal, como santo padre. Com certeza, um pedido que deixaria qualquer um aterrorizado. Mas, como vimos, Jorge foi treinado toda a vida a ter confiança no Senhor, nas boas e nas más situações da vida. Procurou sempre dar ao Senhor o máximo em todas as coisas. E, é claro, não poderia desistir agora. Assim, com um coração cheio de fé, Jorge aceitou o chamado do Senhor, deixando a sua família, os seus amigos e o seu país para trás. Tomou um novo nome, Francisco, uma nova casa, Roma, e uma nova missão, ser Papa. Tudo por amor. Amor a Cristo, por amor a cada um de nós. Amor a Cristo,